E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, estou iniciando o vídeo aqui com vocês. As crianças minhas estão em casa, hoje é feriado, hoje é dia do professor. Feliz dia dos professores para todos os professores que nos acompanham aqui, são os responsáveis por uma boa parte da teleeducação dos nossos filhos. A gente educa eles em casa e os professores também reforçam isso lá na escola, ensinando as coisas para as nossas crianças, coisas que às vezes a gente não é capaz, não consegue ensinar, explicar, vocês estão aí sempre exposto e ajudando a gente. A Larissa está em casa, então, e a Larissa em casa está o quê? Trabalhando, está aqui. Já mudou esses laços dela tanto de lugar, misericórdia. E aí, gente, só os laços são grandes, aqui eu vou botar um pequeno, Eu vou arrumar a casa, gente, e a Larissa está aqui para arrumar o quarto deles. Porque tinha roupa em cima da cama, os laços estavam bagunçados, aí ela mesmo está arrumando os laços, já colocou esses laços de um jeito, já colocou de outro, mas enfim, está aqui. Larissa, o branco está um pouco sujo? Não, acho que é só essas bolinhas que sempre dão nas coisas brancas. Ah, tá. Aí vai arrumar ali, vai pular assim, vai limpar a mesinha que está de poeira. Esse aqui é o lacinho que é ré. É o lacinho da nuvem. Está de poeira, depois a gente vai forrar a cama, vai... Primeiro ela vai arrumando as coisas. E vai arrumar a cômoda, algumas coisinhas, né Larissa? As roupinhas que tiver meio bagunçadas, ela já vai arrumar também. Porque eu coloquei uns pás de roupa para lavar, e quando depois vai ter bastante roupa, ela vai guardar. Mas quando for fazer isso, já vai tudo organizadinho aqui. Aí eu vou arrumar o aspirador, porque o mini aspiradorzinho aqui que eu recebi lá da Shein, para ela se aspirar essas vigasinhas também aqui, ó. Aí ela vai fazer, ela entra ali naquele cantinho, aspira ali, aí vai ficar tudo limpinho. E ela faz gostar disso, viu? Né Larissa? Aí o galzinho está lá embaixo, brincando. Aqui tem um sandilençol que eu coloquei aqui essa noite, porque eu recolhi já de noite. Porque eu até postei lá no Instagram que eu tinha lavado, uns tantos lençol, cor de cama, tá vendo? Aí como eu recolhi já tarde e noite, que eu tinha lembrado, aí eu só coloquei aqui, que eu não ia mais dobrar. Gente, sabe a história que tinha um quadrinho bem aqui? Eu fui para a escola, eu esqueci na escola, eu acho que alguém arrancou o quadrinho. E esqueci lá. Aí agora... Ah, já era. O Miguelzinho está brincando em algum canto na sombra. Acho que foi ele que acabou de jogar mim para essas galinhas. Cadê? Ah! Está ali, gente, o menino. Foi para o ração para a cachorra, disse que a cachorra derrubou ele. Estava chorando. Olha que pé de coco, ela linda. Nesse vídeo eu vou fazer chope. Eu falo chope. Chope, tem gente que conhece geladinho, din-din, não sei o que é sacolé. A gente fala chope porque desde criança eu falo chope. Eu falo chope ou geladinho. Eu vou fazer de coco. Aí o Marcel vai coisar um coco seco para me bater o leitificador e fazer. O leite já está até fervido na geladeira. E vou fazer de cupo também. Não sei se eu tenho outro tipo de sabor ali, mas eu vou fazer para essa criança. Olha lá. Está fazendo o que, menino? Está molando um espeto? Tu vai fazer um churrasquinho? Ai, gente, quem é que vai fazer um churrasquinho? Aí, olha, eu tenho uma moça. Eu tenho uma moça que me ajuda. Parece que ela está sobrando um bezerro mesmo. A Bela. Gente, como às vezes as pessoas não assistem algum vídeo, pula, né? Volte e me vejo que tem comentário perguntando. Aí eu vou falar aqui de novo. Primeiro, sobre o bezerro. O bezerrinho que a gente estava criando aqui no terreiro, ele não está aqui. Eu tenho aqui uma hora lá para me engravar e mostrar para vocês. Até porque eu quero ver ele. As crianças veem ele quase todo dia, sempre. O ferinha. Ele está lá no piquete do lado do curral. Porque ele não estava se contentando só com as molhadeiras de leite. Ele queria pastar, ele queria comer. Ele é um bezerro muito esperto desde que nasceu. Muito esperto mesmo. Ele comeu todas as folhas dos meus pés de rosa. Tinha uma brecha ali na horta. Ele estava entrando comendo todas as folhinhas dos pés de pimenta. Ele pastava as graminhas aqui. Se vacilasse, deixasse ele sair. Ele já pegava o mundo para comer. Porque ele queria comer. Então, não dava para deixar ele solto aqui porque ele se alongava. Porque por mais que ele pasta... Espera aí. Por mais que ele pasta, ele precisa mamar. Precisa ter um cuidado especial com ele, né? Aí, não dava para deixar ele solto aqui porque ele não ia ficar aqui e voltar para cá. Ele se alongava. Se ele misturasse com as outras vacas, sumia, né? Aí, o Marquiel pegou e levou ele lá para o piquete, lá onde fica o cercadinho lá no curral. Que lá ele tem acesso ao pastinho, a sombra, o barracão do curral. Tem lá os coxos de água. Tudo perfeito para eles lá. Ração, tem tudo lá. Então, ele não está mais aqui. Mas ele ainda mama. O Marquiel, agora, dá só uma vez por dia mamadeira. No início, continuava, tipo, duas vezes no dia, né? Mas agora, uma vez no dia. Por quê? Além de dar a mamadeira para ele, ele mama em outras vacas. As vacas que deixam, meu filho, vacilou, ele mama. Não é todas que deixam. Umas é braba, não deixa. Mas as que deixam, ele mama. Então, para ele está muito melhor lá. Aí, ele mama em algumas vacas. Mesmo assim, o Marquiel ainda dá mamadeira. E pasta, como? E daqui a um dia, nem precisa mais de mamadeira. Só me mando nas vacas e comendo ração e capim. Então, ele não está mais aqui porque não dava para ele ficar mais aqui. Então, ele foi para o Uau. Sobre os cachorrinhos, a gente tinha três cachorrinhos. A Bela pariu quatro filhotes. A gente ficou com dois. E dois é do seu menino que mora ali no fundo do seu negão. E eles estão lá, estão lindos. E os dois daqui, o Todd, que era o cachorrinho do Miguel, morreu. A gente acredita que possa ter sido ferroado por cobra. Ele estava bonçadinho, ele amanheceu já morto. Então, a gente só tem agora a Bela e a Maggie. Somente os dois cachorrinhos. Mas é isso. Eu entendo que às vezes as pessoas não vêem, né? Pula, não assiste o vídeo ou faia vídeo. Mas aí é sempre bom estar recapitulando, né? Para vocês entenderem. Mas estão todos bem. Os bezerrinhos estão bem. A Maggie está bem. A Bela também. A Bela está com... O gordinho é como nunca, viu? Em cima da minha cama está um fuso ver que eu joguei de roupa aqui. Umas roupas que eu tenho para lavar. Roupa que veio da coisa, ó. Vou lavar meu lençol de cama. É de um vídeo aí que eu gravei para vocês. Vou lavar. Passar uma aguinha para poder guardar no guarda-roupa. E está tudo aqui. Aí eu vou já arrumar. Aqui, ó, é o mini aspirador que eu falei para vocês. Olha que incrível. Ele é pequenininho. Ele é ótimo para quem tem carro, né? Porque ele é portátil, carregado dentro do carro, essas coisas. Ele é muito perfeito, viu? Surpreendi. Essa marca bem aqui, ó. Lá no aplicativo da Shein. É perfeita. Tanto fone de ouvido, como a lâmpada, que nem aquela LED que eu tenho ali. Essa marca aqui, ó. Jumbo. Sei lá como que fala. É muito boa. Pode confiar. Aí eu pedi ele, tá vendo? Por quê? Eu pedi ele pensando em aspirar quando for fazer limpeza. Porque como eu sou alérgica, eu sempre estou aspirando gaveta de guarda-roupa da cômoda das crianças. Porque eu tenho um aspiradorzão para aspirar a casa, né? Aí eu aspiro dentro das gavetas, essas coisas. E para quando a gente for para o rio, a gente passa um nervoso com a areia dentro da barraca. Porque vocês não têm noção. O tanto que a gente luta para tirar a areia de dentro da barraca e nunca consegue tirar 100%. Aí eu falei, vou pedir um aspirador. E eu pedi esse daqui, ó. Quando for para o rio agora, eu não vou passar mais tanta raiva. Ó. Tá vendo? Aí ele é recarregável aqui, ó. Você coloca aqui no USB e recarrega. Ui! Aí retira aqui, ó. Para tirar o lixinho que eu ia juntar aqui. Ali tem o filtro, tem tudo. Aí tem os biquinhos aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tem esse pontudinho para aspirar lugares mais assim pequenos e tal. Tem esse daqui que tem a escovinha. Que eu já vou até tirar que eu vou colocar ele. Que é para a Larissa usar esse daqui agora. Deixa eu tirar aqui. E esse daqui que é aquele da coisadinha, ó. Tchan, tchan. Vamos aspirar pequeno. É para aspirar cantinhos fininhos, sabe? Que não tem fácil acesso. Aí, gente, ó. Só segura aqui. Coloca aqui, ó. Pronto? Pronto. Aí você ligou. Tchan, tchan. Deixa eu ver se essa parte aqui tira, eu acho. Ah, não. É assim, ó. Deixa eu virar. Acho que eu coloquei errado. Assim, ó. Aí você vai lá no cantinho assim, ó. Vai escovando. Ó. Ó. Ó, gente. Nem tinha percebido. A liga aqui, ó. Fica a luzinha acesa. Aqui, ó. A lumina onde você quer limpar. Tá vendo que escreve? Ó. Tchan, 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 tchan. Esse tanto de remédio aqui, ó. Ó, o dia que a gente foi na rua, a gente comprou remédio pra todo mundo. Remédio de vermes. Miguel tá precisando remédio de vermes. Larissa, e como a gente tudo precisava... Daqui já até acabou, eu acho. Aí, só tá terminando eu e Marquinhos. As crianças já tomou. Após jogar essas caixinhas... Ó, Larissa, após pôr no lixo. Tomaram. Tanto a Larissa como o Miguel tomaram remédio de vermes. E eu e o Marquinhos estamos terminando. Porque todo mundo aqui tava precisando já tomar remédios... Verminhos. Remédios contra vermes. Tá. Gente, eu vou lavar meu banheiro agora de manhã. Porque eu tirei... Eu tava fazendo os negócios, eu tirei os produtos dali. Aí eu baguncei aqui tudo. E mesmo eu bagunçando, eu não quis arrumar porque eu deixei pra gravar esse vídeo. Que eu ia... É... Como se diz? Gravar limpando, né? Organizando aqui com vocês. Então tá tudo fora de lugar. Minha progressiva, tudo. Espirrou o sabonete ali. Tá manchado. Esse espelho eu tenho que estar limpando, tipo, diariamente porque suja muito. E as crianças, sei lá, o que faz, que joga pasta de dente naquele espelho. A Larissa já tá lá aspirando, mas tem uma coisa de cada vez. E aqui em cima tem muito pó. Eu vou buscar um banquinho que eu vou subir, ó. Tem muito pó. Tem bastante produto de cabelo. Sou afiliada da empresa. Trabalho com a empresa. Inclusive, eu ganho comissão quando a pessoa compra o produto no meu link. Inclusive, um dos melhores meios é esse agora de mês de novembro. Que a maioria dos produtos entra tudo na Black Friday. Muitos desses produtos eu adquiri na Black. As progressivas de um litro. Cadê? Aquela grandona ali, ó. Foi na Black. Já fiz cabelo meu, da minha irmã. Tudo com meus produtos. E ainda tenho produto. Só que eu tenho alguns potes que tá vazio. Eu tenho aqui, mas tá vazio. Tipo, isso aqui, ó. Tá vazio. Só tem um pouquinho. Porque eu tenho que ter a embalagem, entendeu? Pra quando tiver uma promoção, eu ter com o que falar, o tamanho e tal. Então, tem algum desses vidros aqui meu que tá vazio. Não é tudo cheio, não. Porque, tipo, repetida. Eu tenho a embalagem de 500. Tenho a embalagem de 300. E tenho a de 1 litro. Aí, quando eu vou... Eu sempre tiro da de 1 litro e coloco na de 300. Quando eu vou carregar pra fazer cabelo em algum canto, entendeu? Porque aí é pequenininho. Mas olha como que suja por cima. Tá vendo? De poeira, ó. Meus produtos. Tudo cheio de pó. Tudo pó, 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 pó. Aí eu tenho os perfumes capilares, que eles bloqueiam odores. É mal, odores tipo de fumaça, as coisas. Deu pra perceber qual é o meu preferido, né, galera? O roso, ó. Só tem um pouquinho. Eu uso, as crianças usam. Ai, eu dou na castela. Aí agora eu vou fazer uma limpa aqui, ó. Minhas irmãs, minha família também usam esses produtos aqui. Eles são incríveis. Recuperaram meu cabelo demais da conta. Vitaminos também. Aí aqui, ó. Tá bagunça aqui que eu coloquei. Eu comprei esses vidrinhos aqui, galera. Na Shein. Ó. Na Shein Internacional, Finanacional. Não sei. Quando eu vou sair de casa, eu carrego aqui, ó. Tipo, condicionador, shampoo, máscara. Essas coisas que eu sempre carrego nesses vidrinhos aqui, que é mais fácil de carregar. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Coloco assim, ó. É muito bom pra viagem. Tinha outros também. Eu coloquei recentemente essa coisa aqui, porque no meu guarda-roupa não tá cabendo. Aí eu coloquei aqui. Aí eu vou limpar ela pra organizar as coisas aqui também. Tá vendo? Vou dar um grau aqui no banheiro. Em seguida eu lavo. O meu banheiro, ele é manchado. Não limpo fácil. Tem que ser na base água sanitária e tal. Mas nunca deu de eu terminar. Mas uma hora vai dar certo. Você sabe o que faz aqui em casa. Tudo é igual a obra da prefeitura. Nunca evolui, nunca vai pra frente. Por causa de falta de quê? De money. Mas é isso aí. Bora lá que eu vou começar a lavar, a limpar, a limpar produto. Lavar, organizar tudo, 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 tudo isso daqui. Eu vou pegar essa bochinha aqui. Sábano em pó. Vou lavar. Ah, tem que lavar meu sabonete líquido de rosto pro banheiro. Porque eu tô esquecendo. E se eu ficar sem fazer, lavar meu rosto com o sabonete, sai carocinhos espinha no meu olho. Vou levar sabão em pó. Vou pegar a vasilha, um balde. E o que mais? Eu vou usar essa buchinha aqui também. Que eu vou lavar os vidrinhos de produto. Que aí fica no grau. Tudo bem limpinho. Ah, eu tenho que pegar um banco também. Prontinho. Tudo ok. E o banco, vocês não precisam se preocupar. Que tomem cuidado. Tá bom? Pra subir no banco, pra não cair. Sei que vocês sempre se preocupam. Mas tomem bastante cuidadinho. Pra não se esburrar forte e faca no chão. Aí tá aqui as coisas que eu vou utilizar. Quando eu for lavar o vaso, o chão, as coisas aí eu pego água sanitária. Por enquanto não vou mexer com isso, né? Porque não precisa pras outras partes. Mas sim, eu passo e eu não tenho alergia a ela não. Graças a meu bom Deus. Não tenho alergia a água sanitária. Porque senão eu estaria frita, viu? Porque como que eu ia lavar essas roupas sujas do meu marido? Tudo que é muito sujo. Mas bora lá. Vou começar aqui agora a fazer uma boa de uma limpeza. Né, gatão? Ó, um antes. Ó o tan de pó. Ó. Daqui é um vidrinho daquele ex da Shein. Que eu também coloquei protetor térmico dentro. Olha. A bagaceira. Socorro Deus. Tá dando de desenhar, viu, gente? Desenhar. Literalmente. Cronograma. Aqui eu só tenho uma lata, ó. Meu... Ixi, mano. Tá sujo. Essa lata é boa pra guardar as coisinhas que vêm os cremes dentro. Eu tô sem porque o meu... Eu tinha um novinho já de reserva aqui. O cabeça me comprou ele pra poder dar de presente pra mãe dele. Aí, como eu pedi outro, né? É... Eu vendi o meu e comprei outro. O meu tá pra chegar. Aí... É isso. Mas eu ainda tenho um pouquinho na máscara. Só um pouquinho também, viu? É isso. É isso. É isso. Se inscreva no canal. 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 Eu terminei de lavar. Vou secar agora pra me guardar, tá vendo? Tava muito sujo e poeirado. Passei sabão em pó por fora com a bochinha. Tá tudo limpo, tá vendo? Os vidrinhos. Ainda eu ponho o restante d'água aqui dentro. Já já eu vou coisar. Tá tudo sujo, eu tô de chinelo, viu? Ó, aqui também lavei os vidrinhos, ainda tem uns lugarzinho, tem um brechinho, ainda tem poeira. Mas enfim, lavei tudo bacaninha. Vidro do creme da Larissa. E conforme eu for secando, guardando, aí vai sobrando espaço, eu vou lavando o restante. Que aí eu já limpei aqui em cima também, com essa produção de encheiro, que tá cheiroso. Aí agora eu vou só secar e começar a guardar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Nossa, muita frescura pro fresco só, né? Enfim, limpei. Tudinho eu mostrei pra vocês. Aqui as gavetinhas. Depois eu aspirei aqui, ó. Eu ponho o bichinho pra carregar. Calado, assim, descarregado. Aí aqui eu guardo minhas balogueiras, tá vendo? Tudo aqui, ó. Não dá bem no guarda-roupa. Eu coloquei aqui. Aqui é o espelho onde eu sempre uso quando eu vou fazer alguma makezinha. Que eu não sei fazer maquiagem, mas eu faço alguma coisinha. É aqui que eu utilizo. E esse sabonete aqui eu deixo aqui porque é o que eu uso pra lavar meu rosto. Depois que eu tô usando, mas nunca ficou saindo aqueles negócios no meu olho. Aí esses dias eu tava pra lá e eu nem lembrava de fazer. Aí começou a sair de novo. Eu tenho a pele muito oleosa. Meus potinhos aqui, ó, de organizador tá vazio. Tenho que comprar mais algodão, cotonete. Esqueci de comprar as coisinhas pra deixar aqui no jeito de higiene pessoal. E os vidros aqui, ó. A mesa, eu lavei tudo, ficou limpinho. Gente, esse banheiro tá tão cheiroso. Tão cheiroso que dá vontade nem de deixar ninguém usar. Me julguem. Ó. Tudo organizadinho os produtos. Tudo bonitinho, nos conforme. Lavei o vaso, lavei o cestinho de lixo. Coloquei o saquinho, ó. Acho que eu nem gravei, né? Ó. Tudo limpo. Ixi, saiu ali a beirada. Vou arrumar. E tem umas manchas aí que não saem não. Do meu banheiro. Tanto na parede como no chão. Ali é tipo de filtração. Enfim. Mas tá tudo limpinho. Aqui, eu deixei esses dois produtos aqui. Sempre aqui eu deixo o produto, né? Quando tá usando. Mas hoje eu vou querer deixar tudo organizado ali. É os que a Larissa usa. Ó. Capulana. Pra cabelinha de cabelo. Crespos e cacheados. Ela usa sempre essa daqui. Aí eu deixo já aqui. Não deixei na partilheira. Pra ela não inventar de querer pegar e derrubar ou se acidentar. Então, ela nunca mexe naquela partilheira. Quando ela quer usar outro tipo de creme que eu vou passar, eu venho e pego. Aí eu deixo dela aqui no fácil. Porque ali ela cansa. Tá tudo certo. Tudo ok. Então, gente. Tudo limpinho. Joguei água nas paredes também. Banheiro concluído com sucesso. Ó. Coloquei esse joguinho de tapete. De crochê. Não tem um daqui de cima. Que eu tirei. Mas tá tudo limpinho. Abastecei o negócio de papel higiênico também. Tá cheinho ali. É isso. Falando dos produtos, já fui questionada. Se eu dou produto pra minha mãe, pra minhas irmãs. Essas coisas do tipo, né? Já dei sim produto pra minha mãe. Teve a Black que teve desse óleo de mirabinha. Que grandão, ó. Deixa eu mostrar. Que o da minha mãe que eu vou esses dias. Quase um ano. Não foi na Black. Não lembro. Esse grandão e tem o pequeno, né? Que é menor. Esse é 150ml e o tradicional é 90ml. É. Pra minha mãe. E sim, gente. Já dei. Só que a questão é o seguinte. Eu trabalho com isso aqui. Eu trabalho. Eu compro meus produtos. E elas. Todas elas também tem renda. Todas elas também trabalham. E elas também compram as coisas dela. A minha irmã, a Rayane. Tem bastante produtinho da Iberia. Que ela compra. A minha irmã Pamela também. Ela trabalha. Ela compra. A minha mãe também trabalha. Ela compra. Então não tem por que eu tirar de onde eu não tenho. Pra dar produtos. Que eu tenho que comprar. Não é dado. A empresa não me dá. Eu tenho que comprar. Eu pego em comissão. Então, é... Não tem como eu comprar. E tá distribuindo produto, né? Senão, o que que eu vou fazer da vida? Antes, eu... Tenho bastante produto ainda aí. Porque antes eu não conseguia sacar comissão. Porque tinha que ter o MEI. Tinha que ter CNPJ. Mesmo de coisa lá que eu não tenho. Pra ter nota fiscal. Uma burocracia. Pra conseguir sacar comissão. Aí eu não sacava. Então, era... A maioria eu pegava em produto. Não era muito. Hoje em dia eu vendo mais. Graças a Deus. E uma amiga minha saca pra mim. Então... O dinheirinho que eu consigo lá na Iberia. Eu consigo colocar em outras coisas. Que a gente tá precisando aqui em casa. Não precisa ser produto. Até porque eu tenho bastante. Graças a Deus. E aí eu e minha família todinha usa produtos da Iberia. Marquiel. Miguel. Larissa. Todo mundo aqui usa. Não é só eu que uso. Ou só pra fazer propaganda, não. A gente literalmente usa. Eu uso. Amo. Não fico sem. Se algum dia parar de ser... De trabalhar com a marca. De representar. Eu vou continuar. Porque... Salva o meu cabelo. Literalmente. Eu sou apaixonada. Enfim. É isso. Agora eu vou fazer o quê? Almoço. Porque já tá lá de que meia. E aí eu vim arrumar meu quarto. Que aí eu vou limpar o chão do meu quarto. Limpar as vigas. Porque eu faxinei esses dias, né? É só passar um paninho. Uma manutençãozinha. E dobrar essas roupas. Deixar tudo ok. Mas o banheiro... Show de bola, viu? Dá até dói deixar usar. Esse álcool aqui, ó. É por causa que tá ralado o banheiro. Eu até deixo por aqui. Não faço. Porque a gente mata carangueira. A gente queima por causa do pelo. Que o pelo dela faz nossa foto atratar o couro da gente. Outra coisa. Que eu não mencionei. Vocês já acreditam que... Semana passada. Que eu não tinha gravado o vídeo. A gente matou uma cobra lá fora, né? Que eu matei esses dias. Não tinha pra vocês. Tinha um aqui dentro do meu banheiro. Marquinhos acordou de amanhecer no dia. Meio de madrugada. Eu acho. Amanhecer no dia. Não lembro. E ele que veio no banheiro. Graças a Deus foi ele. Não foi as crianças. Mas é antigo que as crianças também, né? Mas também quem fui eu. Foi ele. Porque ele veio aqui no banheiro. Quando ele acendeu. O que ele viu. A cobra tava aqui dentro. Aí ele só me chamou. Pra me pegar uma cabra da vassoura, né? E marquei a coisinha. Ele consegue matar. Eu que tenho medo, né? Aí ele disse. Até falou que ainda bem. Que ele só chamou. Eu já acordei. Porque se fosse eu que tivesse acordado. Cara de larga. Cara de gênero. Essas coisas. Eu não grito, não. Mas uma cobra, minha querida. Ele ia dar ali um grito. Tão infeliz. Que o pobre. Se ele não morresse do grito. Ele morria mais, não. Porque eu ia gritar logo ele pra mim. Porque eu medo de uma cobra assumir de casa. Mas graças a Deus. Ele matou. E tudo certo. Tudo ok. Elas vão... Ai, gente. O fogão tava todo sujo aqui, né? Porque amanheceu o dia. Já cuidando ali. Mas passei um paninho aqui com o Sif. Cozinhar de fogão sujo. Dá não, viu? Mesmo atrasada. Não dá, não. Vai ficar meio embaçada aí. Que eu passei com o religieiro. Mas já deu a limpada aqui, ó. Meu feijão já cozinhou. Cozinhou o feijãozinho aqui. Já vou colocar carne pra cozinhar. Gente, fiz o almoço aqui na velocidade da luz. Porque é atrasada. Ó. Carne cozida. Arroz, feijão e salada. Tomate com coisa. O urminho tá com ele ali. Eu marco ela sem camisa. Vou nem mostrar. Salada de tomate com repouso. A gente vai almoçar aqui. Em seguida eu vou continuar na organização aqui. Que eu vou fazer aquele negócio que eu falei pra vocês ainda hoje. Bom dia. Bom dia, galera. Já deu no outro dia. Nada que eu planejei ontem eu fiz. Ontem o Markel ficou de rachar os cocos pra mim. Aí ele foi mexer com gado. Aí não deu certo. Chegou de noite. E mais pra tarde eu ia... Eu mesma fazer, né? Aí começou a me dar uma dor de cabeça. Fala de gás. Uma dor de cabeça. Ontem de noite eu fui dormir e eu tava com dor de cabeça. Tu coloca esse laço? Aí eu desisti. Eu vou fazer isso hoje. Vou pôr um laço no cabelo da Larissa aqui. Eu vou pôr ele assim, cortada. Hã? Tipo, cortada a ponta dele. Eu não sei, né, Gil. Eu acho que é tipo um verão. Um velho. Um velho. Oxi. Isso foi pra vocês que cortaram? Não. É velho. Ah, é o estilo dele. É as duas. Deixa eu colocar um laço aqui nessa gata. Aí, galera. Eu fiz um cuscuz agora de manhã. Esse é meu, sabe, bonita? O prato é o outro. Eu fiz um cuscuz de manhã. Pra as crianças merendar. Deixa o meu. Pra as crianças merendar. Ai, que laço. Fica lindo com a farda. Pra as crianças merendar. Nós, né? Aí eu já vou levar eles na escola e começá-los no novo dia. Ó, pode limpar. E vou... Ei, que meia blusa de poder. Não. Primeiro tu come, depois tu vai achar blusa. Se cara se sujar, não é na farda. A Larissa já é grande. Eu acredito que ela não vai se sujar. Eu não. Quando eu chegar da escola, eu vou ver se eu faço os negócios. O chope. E fazer uma merenda de alô. Ó, os vaqueiros hoje vão mexer com gado. Meus funcionários. Olha que agressividade, Miquel. Sabe por que meu funcionário, Oxi? Ah, meu Deus. Marquel. Ontem, Marquel foi buscar o Miquel. Marquel não vive longe do Miquel, não. Não buscar, não vem. Foi buscar o Miquel pra dormir aqui. Marquel busca o Miquel desde que o Miquel tinha o quê? Em seis anos? Sete anos? Bem pequenininho, não era? O Miquel era só o tototinho. O Marquel trazia pra cá. Era. Ia buscar. Aí, ó, ele tava era te amassando, Miquel. Se quer te buscar a dente pequenininha, pra hoje tu tá grande, é te buscar pra trabalhar, tá? Eu tô ligado, né? Você se ligou, né? Mãe, como que é o nome dessa daqui? Mãe, como que é o nome dela? Grafina. Ah, essa é a grafina. Grafina e o xodó. E o cabeça também vai trabalhar mais eles. Eu vou mexer com o gado hoje e eu vou cozinhar pra esse espião. Ele tá refugando tudo que eu falo, Miquel, mas eu não sei porquê. Ah, meu Deus. E minha diária? Minha diária? É. É no arroba. Ah, mas... Então, não é não? Você não é blogueira? A blogueira é eu. Vai divulgar o que? Vai divulgar pra quê? Pra trabalhar mais? Eu tô fora. Tô fora. Eu vou lá em cima cuidar. Vou pegar uma carne ali no frio. Olha o filho dela ali, ó. Dessa daqui. Pegar uma carne aqui no frio. Pra descongelar. Pra descongelar. Pra mais tarde já fazer com esses pião. Com esses pião. Que não quer que eu chamei de pião. E eu chamo só pra perturbar. Desvivo. Vai ser essa mesmo. Não tem tudo, vai comer. Peraí. Eu já vou colocar aqui essa carne pra descongelar. E põe o feijão pra cozinhar. Duas coisas que já tem que ir adiantando que é os demorados, né? Aí, eu vou pôr a roupa bater e já vou começar com a coisa que eu quero fazer. Que é bater o negócio aí cheio e tá aqui. Enquanto as crianças não tá aqui, porque com elas aqui, você já sabe, né? E eu vou ver se eu faço alguma merenda. Uma benção, uma benção do meu nariz. Não trouxe mais leite. Tava aqui, agora mesmo, falando. Não trouxe leite. E eu queria fazer bastante geladinho. E não vai dar pra esse momento fazer quase nada, porque... Só tem quatro litros de leite. Aí eu queria pegar um bolo. Hum, já foram. Os bonitos. E eu já limpei o fogão, vou pôr feijão pra cozinhar agora. Tão bem ali, ó. Vou mexer com gado. Aí eu tô com uma pia de louça aqui que eu vou lavar depois. Nessa louça aqui. Já guardei a louça que tinha pra mim guardar. E já limpei o fogão. Vou só tirar as outras coisas daqui da mesa, ó. Meu fogão tá limpinho. Vou pôr feijão pra cozinhar, pra poder... Ixi, eu dei um zoom, hein? Pra poder eu ir bater os negócios pra fazer o chupo. Eu lembrei que o feijão cozidou. Não preciso cozinhar feijão. Ainda bem. Todo dia é uma rotina. Os mesmos serviços, os mesmos serviços. E eu, que tenho duas crianças pequenas... Não parece ser não, cara. Mas é muito corrido, muito serviço, né? Porque o Miguel ainda é bem dependente, assim, de mim, de certa forma, né? Então, é muito corrido. Aí, é de manhã, é os dois que eu tenho... Eu que levo pra escola. Eu que busco. Eu que tenho um horário. E eu não trabalho só com o YouTube. Eu trabalho com o Instagram também. Que me dá uma rendinha também que ajuda, sabe? Porque o YouTube não tá me pagando muito bem, não. Pra ser bem sincera, não me paga muito bem, não. De uns tempos pra cá. Porque não importa o quanto de seguidores você tem. Ou, às vezes, até um vídeo que deu 10 mil visualização. Um vídeo de 5 mil pode pagar melhor. Porque tem a ver com RPM e CPM. Uma logística lá, sabe? Que é difícil de vocês entenderem. É como se fosse centavos que paga por cada mil visualização. É como se fosse... Não, é centavos a cada mil visualização. Enfim. Mas eu me desdrobando. Porque um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu consigo ajudar meu esposo. A gente se ajuda aqui um ao outro na renda de casa. Não é muita coisa. Que muita gente acha que é muita coisa. Que eu nem sei administrar meu dinheiro. Que daria pra me reformar minha casa. Daria pra me comprar as coisas. Daria pra... Queria muito que fosse. Se alguém aqui consegue fazer reforma. Consegue fazer mil e uma coisas. Sendo mãe de família. Tendo duas crianças. Tendo despesas. Conseguir fazer isso com salário mínimo. Ou menos com salário mínimo. Me fala. Me dê uma dica. Que eu quero saber como que faz. Porque eu também quero fazer. Gente. Vou pegar agora. Lavei o coco aqui. Vou tirar essa casca aqui. Gente. Acabei de lavar o coco aqui. Vou tirar essa casquinha preta. Essa película todinha na faca. Tem um joadinho pra tirar. Mas eu vou tirar. Pra poder bater no notificador. Aí eu volto já com isso aqui tirado. Eu vou fazer aqui na mesa mesmo. Porque se eu sujar. Eu já vou pôr essa toalha pra lavar. Porque ela já tá toda suja. Tá vendo? A mancha aqui. De café. Coloquei ela. Eu tenho dois dias. Tá toda suja. Eu tenho que criar fogo na minha cara. E lembrar de comprar um plástico transparente. Que aí não suja. Eu trato a minha toalha rápido, né? Mas aí eu vou fazer aqui. Porque ali fora tá um solzão da gota. Pegando muito sol ali. Então eu vou fazer aqui mesmo. Uns coisinhos. Uns saquinhos. Um chopp. Lavei. Lavei. Ou descasquei. Lavei. Agora eu só vou picotar. Eu vou colocar já no liquidificador. Pra mim bater, ó. O meu liquidificador tá meio sujo aqui por fora. Mas eu nem vou limpar, não. Agora não. Vou logo bater isso. O saquinho já tá aqui também, ó. Aí eu vou bater junto com o leite, o coco e o açúcar. Depois eu vou encher esse saquinho aqui, ó. Do que? Do que? One step forward and another back. I would never try to fool you. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer. I'ma get closer to you, yeah. Tchau. Tchau. Já bati, ó. Aqui e aqui é tudo com de coco. E agora eu só enchi o saquinho. Gente, ó. Já enchi esses daqui. Aqui. Outrezinho enrolado, viu? Eu vou ter que parar por carne pra cozinhar pra poder encher o de cupu. Que eu vou fazer o de cupu também. Tem polpa de cupu aqui. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho de eu enchendo. Faltar essa caneca aqui, ó. Pra eu encher, ó. Tá vendo? Enquanto tô enchendo aqui, pra hora ir passando, eu tô com um negócio aqui que eu fico escutando. Assistindo assim, escutando, né? Pra adiantar o serviço aqui. Meu Deus, isso é muito demorado. Ó, vem de boca. Fazendo assim, ó. Pede um saquinho. Pede um saquinho. Pede um saquinho. Pede um saquinho. Põe um cunho aqui. Despejo. Ó, deixa o pedacinho que eu vou precisar pra amarrar, ó. Essa quantidade aqui, ó. Torço bem pra ficar durinho, mas não tem jeito. Sempre fica um arzinho dentro. Ainda mais porque eu bati e meio que faz espuma, né? Tem que levar um tempo pra sentar, pra sair aquela espuma. Mas não tem o tempo pra isso, não. Aí, eu queria uma espuminha, ó. Aí, ó. Durinho assim. Então, eu vou meter o pau aqui pra me terminar o alvo esse de coco. Aí, eu vou bater o de cupu. Que eu vou fazer de cupu também. Depois que eu terminar aqui, eu lavo eles todinho pra poder pôr na geladeira. Porque, querendo ou não, mela, né, Amanda, gente? Não tem pra onde. Sempre mesmo. Se tiver algum pretinho dentro, é do coco. Por mais que eu descasquei bem, ainda sai algum pretinho. Mas acho que eu tô até não. Bateu no cuticador também, né? Acho que não vai dar pra perceber, não. Ó, vou deixar o mais durinho possível. O de coco foi concluído. Já lavei. Vou só enxugar agora pra gelar. E já tá aqui a polpa do cupu. Que eu vou bater o cupu com leite, fazer uma vitamina de cupu. E encher o ensaquinho de cupu também. Pro final de semana, eu quero ver se eu faço uns que eu vou receber visita. Aí, eu quero encher o ensaquinho pras crianças terem... Esse termo é muito gostoso, né? Pra tá chupando. Aí, eu vou comprar outros sabores pra fazer também, sabe? Além de cupu, coco, tipo morango, abacaxi. Esses outros sabores. Fazer uma diversidade. Vou ter que tirar um dia ou uma tarde só pra isso. Porque isso é muito demorado. Ainda mais pra fazer pela manhã. Fiz o de cupu aqui. Bati. Eu espero que ele fique mais amarelinho assim. Pra dar uma diferença. Porque o Miguel não toma cupu. O Miguel não gosta de cupu. Mas por isso que eu fiz de coco e de cupu. Eu vou ter que for separado. Pra não se misturar. Ó. Uma vitamina de cupu. Ficou bem cremosinha. Agora eu vou só encher. Ó. Terminei de encher os de cupu. E os de cupu ficou uma amarelinho. Então vai dar pra discernir. Agora. Eu vou deixar uns de cupu aqui em cima. Eu vou levar lá pro freezer. Nessa forma. Vou deixar lá no freezer. Porque gelar. Esses meninos com tirada roça. Os meus na escola. E os meninos. Cabeça. Marque, eu. Miqués. Mons. O que eu demorei pra fazer isso aqui. Eles devoram no segundo. Mas. Eu vou deixar um pouco aqui em cima. E eu vou lá levar lá pro freezer. Porque não cabe tudo aqui no suai do meu congelador. Eu vou só separar aqui. Fiz 55. Se eu não me engano. Vou levar aqui uns 20. Ali pra baixo. E os outros deixaram lá no fundo congelador. Aí agora eu vou subir. Eu já vou pegar uma. Ai, Maggie. Ai, Bela. Quer dizer. Não, é Maggie mesmo. Ai, menina. Eu vou ali embaixo já pegar uma de mentira de cheiro. Pra não pôr a carne. Pra cozinhar já. Deixa eu desligar o fogo aqui. Tem medo? Tem medo. Tem medo de fazer almoço, gente. Só tô cansada. Tô corrida, viu? Fiz o queixou. Eu prefiro fazer comida na velocidade da luz. Porque tá pra não atrasar. Ficou de buscar o menino na escola. Tem que desligar comida. Fogo. Voltar. Ela não chegou pra comer. E eu lavei louça e lavei a área. Tô cansada. Lavei louça. Ali é só a panela que eu troquei de carne ali. Lavei aqui o chão, ó. Joguei uma água pra ficar fresquinho. Tá. Aí é só pra dar uma refrescada mesmo. Limpinho e cheiroso. Agora vamos comer. Oi, gente. Tomei um banho já de tarde. Tô deitada aqui, largando as traças na rede. Olha minhas olheiras. Tô com dor de cabeça. Mas eu vim aqui finalizar o vídeo que eu terminei de editar. Tava trabalhando aqui. Pra eu ver se dá pra eu liberar ainda hoje pra vocês. Beijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí pra mim saber como que vocês chamam aí na onde vocês moram. Se é sacolé, se é chup-chup. O que que é? Aqui eu conheço mais pro chup. Comenta aí que eu vou estar olhando. Beijão. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.